Passo de porra, passo de porra Passo de porra, passo passo de porra Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco Bota o colchão no chão e te taco, taco o saco